Irmã, a dona de uma rirada de danegro, a cuca mora na floresta ao lado do sítio. As bruxas, perto de um jacaridão, com uma chama no sítio, não gostam da felicidade das crianças. Imaginem tudo para atrapalhar. Preparem-se, pois nessas uninhas vem mostrada essa personagem assustadora. A cuca, aplaudo para o Jardim 3. 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 Música Muito bem, Daniela! Música